Leia mesmo o drama tenoso em que vivo Para voltar o teu amor para mim Foram mentiras, tuas urnas E amor que só deixaram sombra Tristes assim Se o teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema E o triste coração que ama E não é feliz Sombras nada mais A tortura em meu ser Sombras nada mais Que me vão enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrido E aos todos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Acorrentando meus dias Sombras nada mais Nunca mais Tive alegria Se algum dia Fizeres o mesmo Com esse amor Que em teus braços está Podes voltar Que eu estarei Com aquele mesmo amor Que guardo Para te dar Porém se agora Tu amas Fielmente Peço que esqueças Que um dia Que há bem Pois eu não quero Que esse outro Sou Que eu sofri Vivendo Nesta solidão Hoje estás feliz Junto com o outro Vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos todos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Da tua imagem querida Sombras nada mais Só tenho sombras na vida